Olá amigos, olá minhas amigas, alô meu lindo, alô minha linda, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Hoje o Brasil inteiro está triste, o Brasil inteiro está chorando a falta desta grande estrela da música sertaneja chamada Marília Mendoza. Eu noticiei esta notícia hoje através de uma live diretamente lá dos estúdios da Rádio Cidade, mas só depois de algum tempo que eu vim me dar conta através de alguns amigos que Marília Mendoza, Henrique Bahia e mais três pessoas vieram a falecer neste trágico acidente. Ela saiu de Goiânia, num avião fretado, até a cidade de Caratinga, onde ela teria um show hoje à noite. A cantora estava muito motivada, muito feliz, tinha feito uma homenagem lindíssima para a mãe um dia anterior e hoje era o dia dela se apresentar na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Gente, não é fácil noticiar uma perda do nosso meio artístico, não é só porque foi a Marília Mendoza, não, e o Henrique Bahia, e os pilotos, e o tio dela também que estava presente. Então, gente, é muito triste, hoje eu estou aqui para dar essa nota para os nossos queridos seguidores e seguidoras, é um dever meu, até se eu não tivesse feito nada, eu estaria faltando com respeito com o meu público, as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam de ver os conteúdos, notícias boas. Mas, infelizmente, hoje eu tenho que dar essa notícia, essa notícia é muito triste. O que fica agora da Marília Mendonça é o legado dela, dessa grande estrela, que em poucos anos ela conseguiu milhões de seguidores, tanto no YouTube, como no Twitter, no Instagram, ela realmente veio, fez sucesso, mas Deus a recolheu, não somente ela, mas os pilotos também. Como é que fica a família desses dois, do piloto e do copiloto, do Henrique Bahia, falando Henrique Bahia, o Henrique Bahia, ele foi produtor do Cristiano Araújo, e agora ele se foi junto com a Marília Mendonça, neste trágico acidente, com este avião que foi fretado, a Marília vendeu o jatinho dela, em função da pandemia, então ela vendeu o jatinho dela, em função da pandemia, para diminuir os gastos. Quando ela estava começando, no início, estava estourada já, ela se apresentou aqui na região centro-oeste, e eu fui um dos jornalistas a entrevistar, a bater um papo com ela, não vou colocar a entrevista na íntegra aqui, mas eu vou colocar um trecho dessa entrevista, prestando uma homenagem a esta grande estrela, que foi Marília Mendonça. A maior estrela da música sertaneja do Brasil, sabe quem? Marília Mendonça, a sensação do momento, prazer falar contigo pela primeira vez. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui fazendo essa turnê no meu Goiás, já estamos no segundo show, outro fizemos o show em Rio Verde, e eu quero saber, você já sabe como é que está a galera aí, você está esperando? Tem muita gente. É? Será que o povo está ansioso igual eu estou? O Brasil inteiro, eu acho. Estou muito ansioso, é sempre uma ansiedade diferente, é sempre um frio na barriga, toda vez que eu vou tocar no Goiás é desse jeito, porque Goiás é minha terrinha natal, né? Marília, explica pra gente, o que é sucesso todo? Não sei explicar, eu acho que... Como é que você passou a ser querida assim tão rapidamente? Olha, eu não esperava isso, eu acho que é uma junção de trabalho, a gente vem conquistando os fãs também, tem um respeito muito grande pelos fãs, os fãs fazem todo o movimento por aí, faz o povo enjoar de ouvir Marília Mendonça, e também a verdade que as músicas trazem, porque todas aquelas histórias aconteceram de verdade, quando não aconteceram comigo, aconteceram com amigos, família, então tudo aquilo aconteceu e fica mais fácil do povo se identificar, e assim houve mais Marília Mendonça. Sabe por que eu pergunto isso pra você? Porque tem tanta gente aí no mercado, muito tempo, e não conseguiu emplacar nada, e você tem poucos anos de carreira, e está fazendo sucesso não somente no Mato Grosso, na região do Centro-Oeste, mas no Brasil inteiro, no Nordeste, você é muito querida. Pois é, um aninho vou completar agora em agosto de carreira, Marília Mendonça nas estradas aí, então eu acho que a receita que a gente pode passar, eu acho que sucesso não tem receita, é você trabalhar, manter sempre o pé no chão, manter sempre a sua humildade, lembrar sempre de quem te ajudou, ter gratidão com todo mundo, e na parte musical ter essa verdade, passar essa verdade na música e cantar o que você realmente vive, que é o que a Marília Mendonça canta hoje. Quem surgiu primeiro, a compositora ou a cantora? A compositora, na verdade assim, eu falo compositora porque isso veio do mercado sertanejo, mas eu cantava antes de compor na igreja, então já cantava já, já participava de grupinhos de adolescentes lá, mas nunca foi uma coisa que eu segui à frente assim, então eu digo que compositora, pelo lado profissional, surgiu antes, aos 12 anos eu fiz minha primeira música. Henrique e Juliano, defina. Meus anjos, acho que é isso, são meus anjos, meus irmãos, se eu for falar de alguém que realmente, de pessoas que realmente torceram, e tem o mérito inteiro desse trabalho, o nome é Henrique e Juliano. Essa conquista das cantoras no Brasil, como é que você vê isso? Muita felicidade, porque isso demorou demais para acontecer, e eu acho que realmente foi por causa disso. Nós tínhamos medo de cantar o que as mulheres gostavam, e às vezes tinha aquele preconceito na cabeça com as mulheres também, eu costumo falar que às vezes as mulheres eram machistas mais que os homens, então hoje a gente canta o que a mulher quer ouvir, e assim a gente traz o maior público para os shows, que são as mulheres que levam todo o público para os shows, mesmo que os homens também vão, é aquele ditado, né, onde tem mulher o homem vai atrás, então eu acho que a mulher tem um papel muito grande, lotação de show, teatro, todo tipo de atos, a mulher tem um pouquinho mais de, para levar o homem para isso, né. Bom, a música que emociona você, de autoria sua? Cara, de todas as músicas que eu já fiz, a minha maior, a que foi mais emoção para mim foi a Cuida Bem Dela, porque eu lembro até hoje, quando eu ouvi, eu ainda não tinha noção do que estava acontecendo, fui no show do Henrique Juliano, e eu ouvi mais de 30 mil pessoas cantando a música, então ficou marcado na minha cabeça, foi a primeira música de sucesso que emplacou da Marília Mendonça Compositora. Gente, olha, eu tive o prazer de conversar com essa artista que é do Brasil, é nossa, é produto nosso, é de Goiás, Marília Mendonça. Eu tenho certeza que não somente o Brasil, mas o mundo inteiro vai ouvir falar de você. Amém, meu querido, um grande beijo para todo mundo do meu Goiás maravilhoso, um beijo para você, foi um prazer conversar com você, viu? Um abraço. Então vamos, gente, vamos lembrar das músicas, do sucesso que ela fez, das pessoas que ela ajudou fazendo parcerias, participações, como Henrique Juliano, que cantou muitas músicas dela, Wesley Safadão, e outros cantores, João Neto e Frederico. Se eu for contar aqui, as pessoas que Marília Mendonça escreveu, foram 260 regravações com outros artistas. Marília Mendonça realmente era uma grande compositora, a rainha da sofrência, e uma grande estrela da música sertaneja. Aos 26 anos de idade, ela deixou o filho, com dois aninhos de idade. Era a paixão dela, o filho dela, dois anos de idade, com o Murilo Ruf, que é o pai. Então é uma tristeza para a gente, para a gente que trabalha no meio artístico, que convive com essas pessoas, é muito triste a gente pensar que as pessoas estão indo tão cedo. Gabriel Diniz, Cristiano Araújo, Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, Henrique Bahia, o tio dela, o piloto e o copiloto. Eu não estou falando só da estrela Marília Mendonça, estou falando de todos que estavam naquela aeronave. Então é com tristeza que eu estou aqui, em respeito ao meu público, fazendo essa homenagem à nossa querida estrela da música sertaneja, chamada Marília Mendonça. Na época, ela não pensava nessa questão estética de emagrecer, de ficar fitness, de ficar magrinha. Ela estava na época gordinha, mas estava feliz com o sucesso, com o público que ela vinha conquistando. Então é isso. O que fica hoje, gente, é uma grande saudade. Uma saudade muito grande de uma pessoa que Deus recolheu. Não sabemos, não vou julgar, não sei se foi imprudência de piloto. Fica para quem entende desse assunto. Para a gente agora, só a nossa homenagem. A nossa oração para os familiares, né? Para a família da Marília Mendonça, do Henrique Bahia, do piloto, do copiloto, que não vamos revelar o nome, do tio dela. Então fica só as nossas orações. Que Deus conforte o coração de cada um desses familiares. gente, fiquem com Deus. Um abraço. Eu estou muito, mas muito emocionado mesmo com essa notícia. E até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Se todo mundo viu por que você não tá vendo todo esse esforço que eu...